De volta com 6 horas notícias agora em Manaus 6 horas e 19 minutos e a gente vai falar de um assunto que chama bastante atenção aqui na cidade de Manaus e quando a gente viaja para fora a gente comenta essa situação as pessoas nem acreditam que a gente vive cercado por água né Manaus tem água por tudo quanto é canto tem o Rio Negro a gente tem o grande Rio Amazonas fora os igarapés que são cortados aí pela nossa cidade mas infelizmente ainda falta água na torneira do Manauara falta na torneira do Amazonense e a gente vai falar sobre esse assunto agora porque um ano depois de assumir aí o serviço de abastecimento de água aqui na capital a concessionária tem sido alvo de reclamações de moradores de vários bairros da cidade e esse investimento prometido que era para começar em 2018 infelizmente ainda não aconteceu como deveria Maria mora no bairro São Francisco um dos mais antigos de Manaus nem sempre pela manhã tem água nas torneiras A gente que faz as coisas na casa da gente a gente precisa principalmente de manhã né para tomar banho, lavar roupa, lavar o chão, lavar louça, dar banho querendo menino então é muito difícil isso E como é que faz almoço sem água né? A gente compra água mineral, eu pelo menos comprei água mineral né que eu não tenho onde pegar água Os vizinhos também reclamam dos hidrômetros que são danificados ou roubados Enquanto o cliente reclama de desabastecimento o Instituto Trata Brasil relata que 69% da água distribuída pela concessionária se perde em vazamentos ou ligações clandestinas O desperdício é coberto com o aumento da tarifa, um segundo prejuízo ao consumidor Nós temos feito um aumento da fiscalização e também parceria com a delegacia especializada para combater esse tipo de furto Então isso vem reduzindo significativamente Sobre a falta de água o diretor reconhece que esse é um ponto que precisa ser melhorado Manaus é uma cidade que cresceu muito e cresceu também de maneira um pouco desordenada Então além de acompanhar o crescimento da cidade com novos investimentos em redes de abastecimento A gente também tem que investir na regularização do abastecimento Então o que a gente tem feito para isso? Construindo novos reservatórios, colocamos geradores para poder fazer as manutenções sem ter intermitência no abastecimento E estamos trabalhando fortemente na redução das perdas de água A Água de Manaus assumiu o sistema de águas e esgoto há um ano Deveria investir R$ 170 milhões em 2018 Mas só liberou R$ 120 milhões 70% do valor prometido em contrato Para este ano a promessa é de R$ 160 milhões A empresa garante que até 2030, todos os anos, serão investidos R$ 170 milhões na capital amazonense Com este valor, deverão ser entregues até agosto Três estações de tratamento de esgotos e quatro estações para distribuição de água em Manaus Pois aí, a gente vai aqui continuar acompanhando essa situação da água Porque é algo bem preocupante Quando a gente vai para a zona norte, para a zona leste da cidade Para as áreas mais afastadas do centro urbano A gente vê que a situação é bem delicada E até mesmo alguns moradores fazem aquelas ligações clandestinas Com aqueles canos mais escuros, que são até mais frágeis também Que acabam quebrando ao longo do tempo E aí começa o desperdício porque começa a sair água, vazamento E acaba que encarece quem realmente está ali pagando direitinho o serviço Mas é claro que esses moradores também dessas áreas afastadas Também não podem ficar desabastecidos Precisam também desse bem tão precioso que é a água E aí a gente tem para 2019, esse ano, para 2020 Essa previsão de ser ingestado cerca de 170 milhões, 160 milhões Nessas novas captações para abastecer essas comunidades Da zona norte e da zona leste de Manaus E esse é um problema antigo, a gente já teve COSAMA Já passou por várias outras empresas Que aí não conseguem solucionar esse problema E é como eu falei, quando a gente viaja e conta Que muita gente aqui em Manaus, aqui no Amazonas Tem esse problema do desabastecimento As pessoas não acreditam Porque a gente é rodeado por água A gente vive na Amazônia, o maior rio do mundo em volume de água está aqui E aí a gente tem esse problema E fora ainda que a gente também tem outras situações Nas comunidades, principalmente em áreas de invasões Que às vezes as pessoas, por exemplo, fazem os poços artesianos Porque não tem o abastecimento E acaba que essa água vem contaminada Porque nesses lugares também tem fossa Tem banheiro a céu aberto, lixo a céu aberto Que é depositado E acaba ocasionando aí uma outra situação Que é a saúde das crianças, saúde de idosos Ou seja, para ver como o problema da água Ele acaba gerando outro tipo de problema E o principal que é a nossa saúde Que não pode ficar prejudicada, né? E ainda falando sobre água Moradores da Zona Leste da cidade Pediram suporte aí da empresa Águas de Manaus Para solucionar um vazamento de água Só que ao invés de acabar com um problema Acabou que surgiu outro Olha só aí É isso mesmo, olha só Os moradores aqui da rua Aracu No bairro Jorge Teixeira 3 Na Zona Leste de Manaus Pediu que viéssemos mostrar a situação deles Eles chamaram a empresa Águas de Manaus Para resolver o problema de um vazamento de água Só que a empresa até veio começar uma obra Mas não terminou Olha só o buraco que eles deixaram no meio da rua Simplesmente cavaram todo o buraco Para verificar a situação do vazamento E não fecharam, não terminaram a obra E também não resolveram a questão do vazamento Agora o grande problema aqui Não é só a questão desse buraco Aqui nessa casa, olha só Esses sacos de ares estão bem na frente da garagem O dono dessa casa, ele tem um carro Mas ele não pode guardar aqui dentro Por causa desses sacos Por causa desse buraco Eu estou aqui com a dona Rosângela Que é moradora aqui dessa residência Que vai nos contar um pouquinho dessa dificuldade Vocês não conseguem guardar o carro de vocês na garagem Por conta dessa obra, não é isso? Sim senhora Já está com quase 20 dias Que os vieram fazer essas Simplesmente fizeram só o buraco Que não ajeitaram nada Absolutamente Está com mais de 3 semanas Já que a gente não consegue botar o carro dentro da garagem Está fora Está correndo risco de ser roubado Entendeu? Que inclusive a gente já A porta do vidro já estava abaixada um pouquinho É por isso que a gente ficou preocupada O meu marido fez essa filmagem para mandar para vocês E é isso aí A gente já Eles já vieram aqui O rapaz que o técnico não sei de onde Que veio Aí filmou Diz que já vinha tarde mesmo Colocar isso aí Tirar pelo menos esse saco da frente da casa E até agora Nada foi resolvido E aí é complicado Olha só O carro dorme bem aqui nessa parte Como ela falou É um perigo De ser roubado De eles serem assaltados Porque não tem como guardar dentro de casa E não só isso O espaço que ficou para os carros passarem É esse aqui Bem pequenininho Bem estreito Carro de grande porte Não consegue passar Então o que eles fazem? Eles passam por cima da calçada O que é muito perigoso Para as pessoas que estão passando por aqui Para as crianças Enfim Eu estou aqui até com o seu Raimundo Né seu Raimundo É perigoso essa situação O senhor relatou também Que os coletores de lixo Também passam aqui por cima da calçada Quase atropelam as crianças Que ficam trabalhando na rua Porque o carro pesa demais Para passar por cima da calçada Vai quebrar Não tem como Porque aí não dá para o carro passar Não tem espaço Ele vai ter que passar com o pneu por cima Então ele veio até aqui Daqui ele volta E vem por aqui Para pegar o resto do lixo Que tem para cá Senão o carro tem que carregar E aí é super perigoso também Para as crianças Que brincam na rua Aqui na rua O carro desce para baixo As crianças E quando o carro Passa com velocidade Aqui ó Desse pedacinho aí Passa aí De uma velocidade danada Aí Sempre com cuidado Sempre com cuidado Porque se não tiver cuidado Vai embora né Acaba com tudo E esse é o problema É isso mesmo Olha só como realmente A situação aqui Está complicada A situação dos moradores Do bairro Jorge Teixeira 3 Na rua Aracu Aqui na zona leste de Manaus Os moradores estão pedindo Aí uma solução Para que essa empresa Águas de Manaus Venha terminar o serviço E que resolvam o problema também O problema do vazamento E venha tampar esse buraco Tirar essas ares Enfim Resolver toda essa situação Aqui no Jorge Teixeira Volto com você no estúdio Obrigado Bárbara Mitoso Deixa eu comentar com você De casa aqui na 2 Porque é uma situação Que a gente fica pensando Meu Deus Como é que pode né E aí você tem aí O direito de ir e vir Você não pode nem entrar Nem sair da sua própria garagem Porque tem um serviço Mal acabado Ali na frente da sua casa Agora imagina Esses sacos de areia Estão na frente da garagem Do morador E ele tem que colocar O carro na rua Porque não pode entrar Na própria garagem São vários os problemas Que são ocasionados Com essa situação aí A gente tem um morador Que não consegue guardar O carro dentro de casa Aí a gente tem Outros carros maiores Que passam pela calçada Que já estão obstruindo A calçada aí E aí vai quebrar a calçada Vai aumentar esse buraco aí Vai causar mais transtorno Aí pra rua Pra essa rua do Jorge Teixeira Excelente reportagem Da Bárbara Mitoso Mostrando esse anseio Dessa comunidade aí Agora você imagina E o pior né Que ainda tá faltando água Aí nessa situação Dessa rua aí Tá faltando água Tem buraco O morador não consegue Entrar em casa E aí os carros Usam a calçada Pra poder ir e vir Que absurdo Fica aqui o nosso apelo aí A empresa Águas de Manaus Pra olhar aí Pra esses moradores Lá da comunidade Do Jorge Teixeira E ainda falando de comunidade De problemas estruturais A gente agora vai falar Dos moradores Do bairro Parque das Nações Na zona norte de Manaus Eles reclamam Da falta de estrutura na região Quem vai trazer Essas informações pra gente É o Luiz Rodrigues Aqui na tela dos 6 horas É isso mesmo Nós estamos aqui Na rua Cuba No bairro do Parque das Nações Na zona norte de Manaus Onde moradores Que preferiram não se identificar Denunciaram a falta De infraestrutura Aqui nessa rua Olha só minha gente Água toda esburacada É onde a quantidade de água É muito alta Pra uma rua Que deveria Não estar com essa Quantidade de buracos Mas sim pavimentada Os moradores disseram Que não tem nem 4 meses Que a última massa asfáltica Foi aplicada Aqui na rua Cuba Mas infelizmente Eles disseram também Que o que piora É essa empresa Aqui de transportes Que ficou instalada Aqui no bairro Do Parque das Nações Que está aqui ao meu lado Mostra aqui ó Luiz Mostra aqui ó Aqui funciona uma empresa De transportes né Onde ônibus De grande porte E ônibus menores Também ficam Aqui nessa garagem E saem diariamente Para fazer aí né O transporte particular E olha só minha gente A gente percebe Que a dificuldade Dos veículos de passarem É muito grande Quem tem seu veículo E mora nessa região Do Parque das Nações Reclama muito Os moradores até dizem né Que quase todo mês A manutenção Tem que ser aplicada No veículo Pra não perder aí né Pra não deixá-lo Em uma situação Muito ruim E olha só gente Os moradores ali ó É Poucos quiseram se manifestar Com medo aí De represálias Mas olha só Nós vamos acompanhar Mais esse veículo Passando aqui Por essa buraqueira Que é total Aqui no bairro Do Parque das Nações Veja só a dificuldade Né Tem que passar Com todo o cuidado Do mundo Pra não prejudicar O seu veículo Olha só o cuidado Olha só o cuidado Cada um tem que esperar Um passar É pra não prejudicar Aí o seu veículo E enfiar no buraco Mais fundo ainda Movimentação é grande Essa rua aqui É uma das principais Do Parque das Nações Olha só o motoqueiro ali Aguardando É pra poder passar Vamos ver se ele consegue Passar pelo buraco Sem se molhar aí ó Situação muito complicada E os moradores Denunciam E esperam Alguma mudança Da Secretaria De Infraestrutura Que possa olhar Para essa região Do Parque das Nações Eu volto com você Ao estúdio Obrigado Luiz Rodrigues Realmente não dá Pra gente ficar aí Com essa situação Você precisar Ir e vir E aí você não tem Como passar seu carro Porque a rua Da sua casa Tá cheia de buraco E olha só Se você aí da sua rua Se você aí do seu bairro Tá passando por problema Parecido Manda aqui Pros 6 horas Vou pedir pra colocar O nosso whatsapp Que o nosso whatsapp Não está pra você Mandar a foto Não aqui pra mostrar Que tá acompanhando a gente É pra você também Mostrar os problemas Da sua comunidade Aquela primeira moradora Que mostrou o buraco Na frente da casa dela Ela mandou através Do whatsapp Mandou foto Mandou vídeo Mostrando a situação E aí a Bárbara Mitoso Prontamente foi lá E atendeu lá Aquela comunidade Luiz Rodrigues Também recebeu denúncia E a gente mandou Luiz Rodrigues pra lá Os nossos repórteres Podem ir até a sua comunidade Basta você mandar aí Qual o seu problema Se tá faltando água Se o problema é buraco Se o problema é luz Manda através Do nosso whatsapp Que a gente vai até você A gente tá aqui Pra ouvir os anseios Da sua comunidade Os 6 horas notícias Sempre de mãos dadas Aí com você E olha A gente vai agora De que é foto Produção é isso? Pra mostrar agora? Olha Daqui a pouco A gente vai mostrar a foto Porque tá chegando foto O whatsapp Você já viu aí Manda Que daqui a pouco A gente vai colocar as fotos Também com o nome E o seu bairro E olha só A gente agora vai falar De um acidente É que um homem Acabou morrendo Aí uma mulher Ficou ferida Em um acidente de trânsito Na avenida das Torres De acordo com testemunhas Os dois estavam fazendo racha Com mais outros Três veículos Acompanha na reportagem Na pista As marcas de sangue Parte das peças Do carro Que ficou totalmente Destruído O acidente Foi por volta Das duas horas Da madrugada Depois de passar Nesse cruzamento Da avenida das Torres O motorista Perdeu o controle Do veículo Bateu nesta calçada E capotou Várias vezes O condutor O condutor João Maurício De Oliveira Rodrigues De 36 anos Morreu no local Já a Caroline Do Nascimento Lima De 22 Que estava com ele No carro Ficou presa Nas ferragens E teve que ser retirada Com a ajuda Do corpo de bombeiros A vítima A vítima apresentou Algumas escoriações A gente ainda não recebeu O relato De como ela está No hospital Mas assim A prioridade No atendimento Para ela foi dada Tendo em vista A outra vítima Está em óbito E ela foi Atendida Pela equipe médica Do SAMU A jovem Foi encaminhada Para o hospital E pronto-socorro João Lúcio Na zona leste Da capital O quadro de saúde Dela não foi divulgado Até o início Da tarde Testemunhas Que não quiseram Gravar entrevista Relataram Que as vítimas Estavam fazendo rachas Com outros Três veículos Segundo a polícia A avenida Das Torres É uma das principais Vias utilizadas Pelos motoristas Para a prática Do racha Esse não é O primeiro acidente Com vítima fatal No local Segundo dados Levantados Pela SSP De janeiro De 2018 A abril De 2019 Foram registrados 414 acidentes Com vítimas fatais Em todo o Amazonas Para este morador Falta consciência Da parte dos motoristas Antes de nós Recebermos a habilitação Nós fazemos Todo um procedimento Principalmente Psicológico Não é verdade? Para poder Saber se você E eu Temos a capacidade De estar À frente De um volante O corpo De João Maurício Foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal A perícia Técnica Da Polícia Civil Vai apurar As causas Do acidente A gente tem recebido Denúncias Mesmo de moradores Lá da Cidade Nova A Zona Norte De Manaus Que ali realmente É uma área de pega Principalmente durante a madrugada Tem muito racha Ali na Avenida das Torres E também agora Na Avenida das Torres Olha só A gente Na Avenida das Torres E das Flores Que é ali próximo também Então a gente Precisa realmente Ficar atento No trânsito Não adianta você fazer isso Olha só Perder a vida Por causa de racha Por causa de adrenalina Não vale a pena Olha só Agora a gente vai de já acordei Porque o pessoal Tá mandando foto pra gente A nossa direção Que tá falando Tem muita foto Então a gente já vai mostrar Aqui as primeiras fotos De quem tá acompanhando Os 6 horas notícias Essa daí é a Ayla E o Lucas Bom dia pra vocês Que delícia Bom dia Obrigado pelo carinho A Bela Do Boas Novas É isso? Boas Novas Obrigado pelo carinho De vocês aí Do Boas Novas Bela Obrigado Acordando aqui Com 6 horas notícias É a Denise Da Betânia Gente Denise Obrigado pelo teu carinho Olha essa daí É a Ágata Do Nova Vitória Ágata Bom dia pra você Olha aí o Ulisses E a Rosiane Todo dia manda pra cá Pra gente Lá do Poroquecora Lá do mercadinho deles Obrigado pelo carinho De vocês Porque a gente vai fazer Umas comprinhas Nesse mercadinho aí Esse daí é o Anderson Do Jorge Teixeira A Zona Leste da cidade Um grande abraço Olha Tá acordando Tá na penumbra ainda Olha tem criança Indo pra aula Tem gente que não tá De férias ainda não É a Raica E a Raíssa É isso Raica e Raíssa Do Amazonino Mendes Zona Norte da cidade Olha Obrigado pelo carinho De vocês Viu Boa escola pra vocês E pra finalizar A Adria lá do centro Que também Sempre manda foto Aqui pro 6 horas notícias É fã de carteirinha Aqui da TV em Tempo E olha Se você quer ver a sua foto Aqui É só mandar pro nosso WhatsApp 993276649 Que a gente vai mostrar Aqui na tela Do 6 horas Olha a gente agora Vai com imagens ao vivo É diretora Imagens ao vivo Agora pra você Aqui na tela Do 6 horas Mostrando como é Que tá a movimentação Do trânsito Aqui na Bolevar Álvaro Maia Não sai daí Que eu volto já já Com mais informações Pra você Aqui na tela Da TV em Tempo Com o seu 6 horas notícias Não sai daí não Quem vai vir? E aí Com o seu处 Com o seu Eu out